Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre o livro Headhunters de Joe Nesbo. Nesse vídeo, então, eu vim comentar com vocês o que eu achei sobre o livro Headhunters de Joe Nesbo, que é um autor norueguês que eu não conhecia, assim, nunca tinha lido nada dele, né, mas já ouvi muito falar. Muita gente gosta, né, um tipo de suspense, thriller, mas que também tem uma pegada policial em muitos casos, né. Ele é o autor do livro Boneco de Neve, que foi adaptado, que muita gente falou pra caramba sobre esse livro na época, assim, eu lembro que muita gente tava gostando do livro, mas eu não li aquele livro ainda, acabou chegando pra mim esse aqui, que é o Headhunters, mais recentemente, então eu peguei e comecei a ler por esse aqui mesmo, né. E esse livro, na verdade, também já foi adaptado, tá, acho que em 2011, ele foi adaptado para um filme que tem no Prime Video da Amazon, então caso vocês tenham interesse também, tá disponível por lá. Mas antes de eu entrar em detalhes sobre essa história, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, pra não perder os próximos vídeos, já deixa seu curtir aqui embaixo também, se você gosta desse tipo de vídeo, de vídeos sobre thrillers, suspensos, né, que são os meus tipos de livro favoritos. E me acompanha lá no Instagram também, porque eu tô sempre compartilhando por lá as minhas leituras, um pouquinho da minha rotina, do dia a dia. Mas vamos agora, então, para o enredo deste livro. E eu vou começar falando sobre o que se trata nessa história, e depois eu vou para as minhas impressões. Bom, o livro começa com um prólogo sobre uma situação de acidente, né, um pós-acidente, parece ter sido um acidente de carro, e a gente vê uma voz ali de um personagem, narrando pra gente em primeira pessoa a posição que ele tá ali, acredito que dentro do carro, o que que tá acontecendo. E é bem curtinho esse prólogo, já deixa o leitor assim, sabe, de antena ligada assim, o que que tá acontecendo, né. E a partir dali a gente já fica com essa curiosidade instigada, pra chegar nesse momento desse acidente e entender melhor o que que aconteceu. E a história começa nos apresentando ao Roger Brown, que é o protagonista. Ele é um headhunter, como diz aqui no título do livro, né. É como se fosse, assim, um caça-talentos, né. Ele vai em busca de bons candidatos pra vagas de presidência, vagas de autos executivos, assim, em empresas grandes, de renome. Ele vai fazer uma espécie de entrevista ali com esses candidatos, né, e vai indicar pra essas empresas a melhor escolha, né, a melhor opção ali, o melhor candidato pra aquela vaga, né. E ele ganha um percentual em cima disso, enfim, tem algumas regrinhas ali que a gente vai vendo ao longo da história, né, do que que ele ganha, de como é o pagamento dele, enfim. Mas quanto mais ele conseguir indicar de candidatos bons pra esses cargos, né, mais ele ganha. E ele é tido ali como o rei do jogo. Ele tem uma reputação, assim, né, muito conhecida de não falhar nas suas indicações, de encontrar sempre as melhores pessoas pras melhores posições ali. Ele nunca indicou um candidato que não fosse contratado pela empresa. Então, ele é, assim, super reconhecido ali na área dele de headhunter. Porém, na história a gente percebe que ele é um cara, assim, um pouco prepotente, assim, orgulhoso desse cargo, dessa reputação, enfim, né. E ele usa algumas artimanhas ali até de entrevistas, digamos, policiais, assim, nele. Sabe como é um interrogatório, acho que ele já estudou sobre isso, como é um interrogatório policial. E ele usa algumas dessas estratégias até nas suas entrevistas, né. Então, assim, vai focar bastante nisso no começo da história. Acho que nas primeiras 50 a 70 páginas, talvez, a gente vai entender mais como funciona toda essa questão do trabalho dele, como é a vida dele, como ele conheceu a esposa Diana, né, muitos anos atrás, como é a vida do casal nos dias de hoje. E depois dessas 50, 70 páginas, aparece um outro personagem na história, que é o Klaas Gref. São vários nomes diferentes, assim, na história. Vou comentar mais sobre isso lá nas minhas impressões, né, um pouquinho depois nesse vídeo. Mas, é... aparece esse personagem, então, que é um pouco misterioso, mas que já vem também com uma fama de ser, assim, um auto-executivo, de ser um cara muito desejado, assim, pelas empresas, né, pela sua experiência de gestão, né, e ele aparece ali em uma das exposições da galeria de arte da esposa do Roger, né. Eles se conhecem ali e a esposa apresenta ali o Klaas Gref para o Roger, seu marido, né. E o Roger logo percebe que o Klaas é um forte candidato para uma vaga numa empresa, assim, de alto nível, que ele, enfim, tá procurando realmente um candidato e esse cara parece ser, assim, perfeito, sabe. Então, ele começa a tentar ali convencer o cara de que essa vaga é, assim, muito disputada e que talvez, né, quem sabe, ele fosse um candidato, assim, no nível dessa empresa. E ali ele vai começar essa parte persuasiva do trabalho dele, né. Porém, gente, a partir desse momento na história aí, dessas páginas que eu falei pra vocês, o negócio, assim, voa, sabe. A história realmente é eletrizante a partir desse ponto em diante. Porque, eu vou falar um outro negócio aqui pra vocês agora, um outro fato que acontece nesse livro, que não é spoiler, tá. Eu até conferi aqui na orelha do livro na sinopse pra ver se, até esse ponto, assim, não tinha problema falar com vocês, mas aparentemente não tem problema. O Roger também aparenta ter uma vida perfeita. A esposa é deslumbrante, maravilhosa, assim, elegante. Todas as pessoas reparam nela, onde ela vai. E ela tem essa galeria de arte que não dá, na verdade, muito lucro, né. E o Roger vive também em uma mansão, tem uma vida, assim, um estilo de vida de alto padrão, né. E ele está com dificuldades nesse momento pra manter esse padrão, mas ele não quer que nem a esposa, nem ninguém saiba. E pra isso, ele comete certos crimes, assim, eu acho que eu não vou falar, apesar de estar aqui na sinopse, quais são os crimes, mas ele comete uns crimes, eu ia falar coisas ilícitas, mas não é crime mesmo, assim. Ele faz umas coisas aqui na história pra conseguir esse dinheiro, de uma forma totalmente ilícita. E a partir da presença deste novo personagem na história, as coisas se complicam pro Roger. E a partir desse ponto, a história fica eletrizante, como eu falei, é uma coisa meio de perseguição, assim, muitas coisas acontecendo e muitas coisas que não se encaixam. Então o leitor vai ter que ficar bem atento mesmo pra entender exatamente aonde que as coisas se encaixam, sabe. E é um livro que guarda muitas surpresas pro final, mas que vai te dando algumas pistas, assim, pra você ir tentando linkar ali ao longo da leitura. E eu gosto muito quando os autores fazem isso, né, que não deixam tudo só pra última página, né. Eu acho que já vamos começar falando sobre as minhas impressões, né, porque o enredo, a sinopse, é basicamente isso que eu falei pra vocês. Então agora eu vou entrar nas minhas impressões. Como vocês perceberam aí, eu acho, né, eu gostei bastante dessa história. É uma história até curta, apesar de o livro ser meio gordinho, olhando assim, mas o livro tem apenas 235 páginas. Então é um livro que você realmente vai ler rápido. Porém, eu demorei um pouco nessas primeiras 50 páginas, por aí, porque era muito introdutório mesmo na vida do Roger. E eu vou falar pra vocês que eu não simpatizei, assim, olha, mas nem um pouquinho com esse personagem. Ele é muito arrogante, ele fala umas coisas nada a ver, assim, é machista, assim, tem várias coisas nele que você vai sentir um incômodo na hora. Mas eu acredito que seja a intenção do autor mesmo colocar esse personagem, que é um herói, não é, sabe, aquela coisa do anti-herói. Então você não vai gostar dele. Mas, a partir de determinado ponto na história, você começa até a torcer pra ele, sabe? Você não gosta dele, mas você também não quer que ele se lasque, sabe? Assim, pra não dizer coisa pior. Então é uma história que consegue envolver o leitor, consegue te prender, especialmente, né, a partir do meio pro fim. Eu acho que do meio pro fim, realmente, o negócio fica, assim, impossível de largar. Então é um livro que eu gostei bastante, apesar de eu não ter simpatizado mesmo com esse personagem. E, sinceramente, com nenhum dos outros da história também, assim, nem as personagens femininas me cativaram, nem senti empatia por elas, nem nada. Mas a grande questão desse livro são, realmente, as surpresas, assim, o mistério que envolve essa parte criminosa do Roger e esse outro personagem que surge, que é esse candidato, né, perfeito para essa vaga, né, numa empresa super renomada. Então é um livro, assim, que vai envolver, é um livro muito gostoso, que você lê muito rápido. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, nesse comecinho mais lento e também nos nomes dos lugares, nomes, assim, das empresas, nomes das pessoas. Então, num primeiro momento, causa, assim, um pouco de choque, assim, com a questão cultural, né, porque você, às vezes, não tá acostumada a pronunciar essas palavras, né, dos nomes, enfim, nomes próprios. E você também não decora muito fácil, né, pra relacionar ali os personagens e tal. Mas, ainda assim, logo depois, né, das primeiras páginas, enfim, quando o livro realmente vai desenrolando ali as tretas, aí você já entendeu tudo, já não tá mais ligando pra isso, enfim, já se acostumou também com a escrita e com esse personagem. Mas é isso, então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber as minhas impressões sobre o Headhunters. Agora eu quero muito assistir o filme, eu quero ver se, realmente, eu vou sentir essa antipatia com o personagem, ou se não, e também quero muito ver como que isso aqui vai ficar nas telas. Porque, olha, é uma história que tem umas cenas, meninas. Difíceis, viu, até de ler você fica, tipo, ah... Eu acho que quem já leu esse livro vai saber do que eu tô falando, mas eu tô bem curiosa pra ver como que isso ficou, assim, no filme. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica de livro, link pra compra do livro, caso vocês se interessem, vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal, um beijão, e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.